Meio que o bebê te ameace Então me exilei e aguardei Em meio a animais sobreviver Tu não acreditaria se eu contasse Meu paizinho me achou, ninguém me controlou E agora querem me controlar Só para que um bebê sozinho sobrevive a isso Sinto pinto pra caralho demais Tem curiosidade minha, eu consigo ver na sua feição Mas vocês esqueceram que eu sou um monstro sem coração Tu vai sentir o peso, tu é da realeza Filho daquele rei que queria a minha extinção Não mente disso, tu consegue ver meu ódio Não é pra controlar, então vou com tudo que posso Mas não se assuste quando eu sumir dos meus olhos Minha pupila é um sinal que agora eu me escutar É um monstro, é uma besta Pode vir amarelo ou com as coisas vermelhas Ha, ha, surrei, em nome e tensão Quando tudo fica feio, dia que a coisa fica feia Gritando de raiva é que não pode se elevar Tá acostumado, se acostuma com essa Entra um no outro, que dinheiro merda Veja na volta o que tá dominando essa terra Acho que eu tô perdendo o controle E agora eu sou a falsificação E grito, brawly, brawly, brawly Mostra a ouro e mostra a tua mão Marra dessa que aparece junto da raiva Ha, ha, ha Se minha roupa, vocês são loucos Foram capazes de o meu pai matar Ha, ha Letário descontrolado Que não se preocupar em se controlar Não me cansa Não me cansa Quem é o próximo guerreiro Nem me alcança Nem me alcança Mas não muda também o cabelo Então o seu que é leve, senão você não consegue Poder te usar um cegão, não sou quem cegão, tem mais leve Tá com o guerreiro mais forte que eu quero fazer um teste Se eu te mate, enrajar a zona ou o que cê prefere Tá olhando meu tamanho, é leve, meu corpo cresce Mas é o que te impressiona e esse mundo me estremece Coloração vestida nessa, o que porra todo o prédio Numeração do meu poder é algo que não se mexe Releva no pano em que tem mim Letário, saia de mim Não mostro um demônio e tudo fica no green Precisão controlar, o estado controle Falaram pra caralho e agora eu quero que mostre Precisão pra corretar, pra sair em vivo o sorte Acho que perceberam quem é que é o mais forte Eu quero mostrar minha força, ilusa, eu quero outra Com o outro voltar, então é melhor que eu toça Fácil, não me atato, aqueci do seu fato Quebra em seu corpo, soubera em seu braço Acho que eu tô Perdendo o controle E agora eu sou a força E grito Brawly, Brawly, Brawly Mostra a ouro, mostra a tomada Mostra a peça que aparece junto da raiva Perdendo o controle Mostra a tomada Acho que eu tô E agora eu sou a força E grito Brawly, Brawly, Brawly Brawly, Brawly, Brawly Sin dye Laboratório Pergó Com o tietos Marin Su podr Estamos B Obrigado.